Vamos fazer a missão aqui, principal né véi É, eu acho que é a missão agora que derrota o cara dessa região aqui E a gente vai tá fazendo ela aqui né mano Bora lá então né É, eu acho que é a segunda missão final do jogo, beleza? Então bora lá mano, vai deixar um like e se inscreve no canal Porque a gente tá quase chegando ao final do jogo, beleza? Então bora ver aqui o que vai acontecer agora Relaxa, vai sair logo daqui Você achou mesmo que estava livre? Sabe, o seu amiguinho Ele passou por muita coisa, por nada, mas sem problema Agora ele entende melhor Eu avisei você, não é um herói Você é uma ferramenta Você sabe o seu propósito Sabia desde o início Beleza, então vamos começar aqui a missão né Eu acho que eu, é, imaginei que seria isso aqui Então ou seja, matou ali, matou aqui Pegou essa arma aqui Vem pra cá Matar geral aqui 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 em cima também tem ó O outro aqui ó Beleza, vambora Shotgun aqui ó, se quiser também Vamos pegar Aqui tem um ó Tem outro pra cá Aqui Aqui Acho que não tem mais não Pegar essa arma aqui ó Ali matou Tô ali Matou aqui também Epa Nossa, o cara tá Recarregando muito rápido Beleza Beleza Caramba, o que que é isso? Aqui Eita Tá mais difícil esse aí mano É porque é a missão principal né Aqui desse Desse boss né Beleza As armas tá diferente né As skins Sacrificaram os fracos E aí Caramba, que susto Epa Bugou aqui E agora Ele travou a gente véi Ou é isso? É isso Tipo uma hipnose né Acho que deve ser tipo uma hipnose Acho não é Ei, só você poderia chegar tão perto Só você Poderia conquistar sua confiança Sempre foi só você Bom trabalho Conseguiu Passou no seu teste Fez o seu sacrifício Mas agora Tá sozinho E fraco E sabemos o que acontece Com os fracos Eu seleciono É o que eu faço Estarei lá fora A sua espera Eu imaginei que era isso véi Você é filho da puta do caralho Ele confiou em você Eu confiei em você Não foi ele Foi o Jacob Não Me escuta Foi o Jacob A gente já viu isso antes Ronnie Parker Isso é o que ele faz E demos espaço pra ele Ache Aquele filho da puta Ache o Jacob E o mate Ou quando eu te vi Que Deus te ajude Eu mesma vou te matar Lembra galera Que eu falei Nossa mano Tá muito parecendo O porão Ali Aí eu falei Mano Será que a gente Tá matando os caras Na hipnose E tipo Parece que não Mas sim Mas é verdade A gente tava matando eles Até que enfim Você apareceu Pensei que teria que ir te pegar Que você estivesse amarecendo comigo Mas você é soldado Caramba Que isso Nossa Tem vários lugares para ir Que isso O que exatamente Ah Pera aí Que isso Véi Ah vai se prudir Você já cumpriu o seu propósito Não chore Ele era fraco E egoísta Eu dei pra ele Uma chance De se provar Ele só precisava Entregar os White Tails Pra mim Teríamos poupado Esse trabalho Deve tá matando Todo mundo Digamos que você saia dessa E depois Vai voltar a fazer trabalho Para um adolescente E uma dona de casa Os White Tails Não são nada Você não é nada Você que se engana Meu jovem Vamos ver aqui Ó Epa Saber é melhor usar isso aqui Ó Ó Eeeh Meu jovem Beleza Tu acha irônico Que todo mundo Que você tenta ajudar Acaba pior ainda O Eli O Brad A tragédia te persegue Se quisessem mesmo Ajudar as pessoas Salvar o dia Você se mataria Seria melhor Pra todo mundo Que merda O jogo deixou O lugar virado Pro lado Que a gente não atira Ó Beleza Tá Pra cá Caramba Nossa Cai fora do lugar Nossa Mano Tá difícil agora É ali ó Eu tô vendo a máquina Caramba Caramba Tem sniper De tudo quanto é lugar Agora Recupera HP Caramba Como assim mano Essa era a missão Que se pô É meio paia né mano Vamos ver o que acontece Aqui né Sai mano Será que o objetivo É lá Aparentemente o objetivo É lá em cima Opa Se esconde mesmo né mano Aqui Eu vou ter que subir Lá em cima Não 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 Deubei ele Ao menos Nossa levantaram ele Será que aquele cara é o Eloy? Eloy não, é aquele o boss Parece que é o boss hein mano Sai mano Caralho Caramba, mas esse cara acerta todos os tiros vai Caralho O cachorro ajudou ele Morre aí Matei ele Era ele mesmo Não sei se ele fala com Deus Isso não importa Ele estava certo A humanidade está em crise De novo Não importa o que Construirmos e alcançamos Sempre damos um jeito De destruir tudo Babilônia Roma Impérios acendem Impérios sucumbem Estados Unidos Nós somos iguais Nos achamos indestrutíveis Segunda guerra mundial Guerra ao terror Nós sobrevivemos a isso Mas só acabamos Acabamos muito mais perto do abismo E agora estamos aqui Bem na hora Só esperando alguém Dar um empurrãozinho E garota Você empurrou Você Fiz tudo o que ele disse Que faria E Você nem percebeu Eles morrem Tudo bugado Entendi Vou falar que o boss Foi meio Easy Só você Como assim Olha A gente Eu Não sei se obrigada É a coisa certa A dizer Mas Bom A morte do Eli Não terá sido em vão Agora Sinto muito Pelo que aconteceu De verdade A culpa do que houve Não é só sua Mas agora Não é hora De se lamentar Ou se acusar Aquele seu agente Pratt E vários dos nossos White Tails Estão definhando Na armaria do Jacob Você precisa agir Estamos contando Com você Oh Meu mouse bugou Pera aí Beleza Que missão que é essa? Talvez seja uma boa ideia Passar numa loja por perto E ver os equipamentos novos Com certeza Com certeza eu vou fazer isso Só que não né mano Eu vou mais Vamos ver o que eu faço Beleza A gente tem que ir ali Dois mil metros Beleza Eu não vou Eu não vou ir a pé não Eu vou vir para o aeroporto Então galera Tipo Eu achei que Depois que a gente Derrotasse ele Tipo Ia ter só mais uma missão Mais uma missão Principal Né? Porque secundária Tem muitas aí Para estar fazendo Eu vou estar fazendo Talvez em live Um dia Mas Tipo Eu achei que era Derrotando ele E aí ia ter uma missão É Tava errado né Beleza No caso A gente vai pegar Esse Helicóptero aqui Que eu ainda não sei Como é que abre essa parada Beleza No caso A gente vai vir aqui ó Pegar esse caminhão aqui ó Atira nele Para ele parar Certo Beleza Ô Búfalo aqui ó Pegar esse carro aqui Certo Desligar o som né Falou aí mano E a gente vai para lá ó Né Nossa Tá interditado aqui Nunca atire assim né É uma dica Nossa Ainda bem que eu acertei O que é isso Nossa O que tá acontecendo Será que esse aqui é o caminho certo A gente tem 16 Não Já tá com 16 minutos né Quarta mais Dois minutos aí no máximo Pra tá terminando aqui o vídeo Beleza Eu vou vir aqui Ô meu Deus do céu Pera aí Para uma causa muito especial Um mundo importante Pois vocês são Entreabildos Por vocês Vocês são Os que Vocês são Do projeto Portanto Vocês devem se preparar Para que está Por Porque aqueles Que foram deixados Para trás Do mundo Olha se tem mais Aquele ali ó Cara Chato mano Morre infeliz Tem um helicóptero Doido ali Cadê ele Beleza Bora ver O que tem pra fazer Aqui Será que é uma missão Que vai demorar muito Mano Acho que eu venho Salvo de por aqui A gente continua No próximo vídeo Né galera Porque é a missão Principal Eu nem sei Mas não é Bora lá Matei Oxi O que aconteceu mano Vai pra cá Bora lá Alguém tava morrendo Ele Mas não sei quem que é Ô louco Morre aí Juvenal Pra cá agora Beleza Ele tá descendo Num Caralho É aqui que ele tá né Me desculpa Recruta Você é real Não 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 Ele disse que eu era o fraco Que eu merecia isso Talvez seja verdade Talvez Talvez eu merecesse Talvez sim Talvez eu merecesse Talvez eu merecesse Talvez eu merecesse! Talvez! Eles me fortaleceram. E agora... estão fracos. E os fracos... devem ser eliminados. Temos que ir. É, né? Vai se produzir. Bora lá. Beleza. Deus! NOSSA. Está enchendo de água! Nossa! vem mano como assim meu deus do céu não cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Bora velho Espera HP aqui Não a gente vai morrer né mano Beleza É, eu acho que aqui é o andar O último andar Vem mano Tem três vivos lá embaixo ainda Faz por isso aqui hein E todo mundo morre É, mais uma área dominada né Vamos dizer assim Mas a gente matou o boss aqui na verdade também né Matou um boss então Beleza Bom, eu acho que o próximo vídeo é a missão principal Quer dizer, a missão principal sempre é Missão, vamos dizer A última missão eu acho né Tem certeza Mas vamos ver né Cada um de nós encontrou os White Tales de uma maneira Mas o que nos traz aqui hoje É a perda Família Amigos O Eli nos devolveu uma parte disso Nos mostrou que Nós só podemos confiar uns nos outros Ele era meu amigo E vou sentir sua falta Não foi você O Eli sabe disso O Eli pensou que pudéssemos suportar Esperar E o portão do Eden iria embora Mas não vão O caralho que vão Câncer não passa Cresce Se espalha É preciso arrancar É isso aí Aqueles internetes de merda acham que o fim do mundo tá vindo Pra ele sim O portão do Eden iria acabar hoje Não vamos parar Até cada um daqueles filhos da puta Estiverem pendurados nas árvores É isso aí É isso aí É isso aí Bom Eu acho que vai ser o vídeo por aqui né Porque deu 26 minutos Mais um selo Foi aberto Minha família Meus irmãos Minha irmã Todos foram tomados de mim Por uma serpente No jardim Achei que sabia do plano de Deus Mas estava errado Eu estava cego Mas agora vejo Você tirou minha família de mim Para eu tomar a sua Nós os receberemos De braços abertos Assim como receberemos você Estaremos te esperando Onde tudo começou Bom E isso vai ficar para um próximo vídeo Eu creio né Porque 28 minutos de visualização Vídeo né De vídeo Visualização Tô com uma mania de falar visualização agora Bom E eu acho que o último vídeo Vai ser a missão Missão principal Sempre a missão principal Eu acho que vai ser a última missão Então provavelmente vai demorar Um tempinho né Uma meia hora aí Então vou estar ensinando o vídeo por aqui Certo Beleza então Levantar aqui A gente vai E encerra o vídeo né Então já sabe né galera Deixa aquele like Se inscreva no canal aí Beleza Que provavelmente A próxima missão Vai ser A missão Principal A última missão Beleza Então Vou vir ganhando por aqui Nós se vemos no próximo vídeo Falou Até mais Escuta gente Acho que chegamos no fim da linha É hora de reunir forças E lidar com o Joseph Sid De uma vez por todas